Então pessoal, agora eu vou fazer um pavê e eu resolvi gravar para vocês aqui a receita. Eu vou precisar de meio litro de leite para fazer o creme, um leite condensado, um creme de leite, duas gemas, duas colheres de maisena e para molhar as bolachas eu vou usar chocolate em pó e as bolachas que eu tenho de chocolate e eu tenho a normal. Bom pessoal, eu peguei uma panela, essa daqui é panela de alumínio, ela é grossa, é a melhor panela que tem para fazer creme, recheio para bolo, são as panelas grossas. Então eu vou colocar meio litro de leite, vou colocar as duas gemas, O leite condensado Duas colheres bem cheias de maisena E eu vou colocar um pouquinho de leite para dissolver essa maisena aqui Ó pessoal, dissolvi a maisena, ó Um pouquinho de leite para ela não empelotar na hora que eu colocar aqui no creme Agora eu vou colocar aqui E agora eu vou mexer bem Até engrossar pessoal, demora, tem que ter paciência Tem que ficar sempre mexendo para não empelotar Depois que ele engrossa, fica uns 4 minutos Para ele cozinhar Essa base aqui pode fazer recheio para bolo de aniversário também Aí vocês podem colocar pedaços de fruta depois, né Faz a camada, o bolo Aí vocês umedecem o bolo Passam a camada desse creme aqui E depois uma camada de alguma fruta picada E coloca outra camada de bolo Umedece e confeita Então esse daqui é um creme base aí É um coringa aí para fazer bolo com creme Meninas, aqui ó, ele já está engrossando Ó, tem que mexer bem para não queimar no fundo Ele fica um creme muito gostoso Agora é só deixar agora mais uns 4 minutinhos aqui para ele cozinhar Né, porque não é porque ele já endureceu que tem que desligar o fogo Tem que cozinhar também Senão fica com gosto de amido de milho, né Bom pessoal, aqui o creme, ele está quase pronto, ó Agora que eu vou colocar o creme de leite sem soro E vou mexer Ele fica mais gostoso assim Não cozinha o creme de leite junto Que não fica gostoso Igual vocês colocarem agora, ó Assim ele fica um creme aerado Agora eu vou esperar mais um minutinho E já vou desligar Porque o creme de leite ele não pode cozinhar Ele só vai dar uma Agrupada aqui no creme Bom pessoal, aqui o creme ficou pronto Ó Eu coloquei o creme de leite e já tirei, né Agora eu vou começar a montar o nosso pavê Aqui eu tenho um pouquinho de leite É tipo a olho, né E eu vou colocar duas colheres de chocolate em pó E eu comprei dois pacotes de bolacha Mas eu não vou usar tudo isso Eu vou usar o tanto que o creme der, né Então aqui eu escolhi comprar uma normal E uma para fazer a mistura com o leite Quem não gosta de chocolate, pessoal Pode fazer só o leite puro E quem for colocar fruta pode usar a calda Se for em conserva, né Coloca uma calda para molhar as bolachas Então aqui tá Leite e chocolate Aqui eu tenho três pacotes de bolacha de chocolate maisena Tá, mas pode ser do sabor que vocês quiserem E três pacotes de bolacha maisena normal Eu vou colocar uma camada de creme E agora eu começo a molhar as bolacha Uma camada de creme E uma camada de bolacha Vou colocar mais uma camada de creme Agora eu vou usar a de chocolate Ó pessoal, uma camada de bolacha de chocolate E agora eu vou colocando o creme E agora eu vou colocando o creme E assim eu vou fazendo Então pessoal, aqui Eu peguei umas quatro bolachas e bati no mixer Então pessoal, bati no mixer a bolacha Eu peguei umas quatro bolachinhas só Para fazer esse farelo aqui Esse farelo a gente pode também usar para servir com sorvete Fica muito gostoso Pode ser essa bolacha normal Ou essa aqui de chocolate Aí vocês podem bater no mixer Quem tiver triturador Multiprocessador Até no liquidificador dá para fazer Só que aí tem que estar bem sequinho O liquidificador para poder estar fazendo essa farofinha aqui Então pessoal, ficou assim o pavê Aqui é aquela bolachinha que eu coloquei no mixer Quatro bolachinhas só para fazer essa farofinha Ele ficou assim Está bem pesado Tem bastante creme Eu poderia fazer ele numa travessa maior Mas aqui eu gosto de colocar bastante creme mesmo Então eu preferi fazer assim Eu tinha comprado duas embalagens de bolacha Uma era de chocolate A outra normal E cada pacote vinha três pacotinhos desse aqui Então quer dizer Eu usei um pacote desse E um e meio desse Porque sobrou um e meio aqui Então eu usei um pacote e meio desse E um daquele ali Ficou bem bonito Agora eu vou levar na geladeira E vou deixar gelando aí E fica uma dica também Dessa farofinha aqui De bolacha Para quem quiser servir com sorvete Algum creme Fica muito gostoso E aí E aí Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receita. É uma receita bem simples, barata e muito saborosa, né pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito, se inscreva no meu canal, dá um joinha. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus! Amém! 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 Amém!